Música Space Flash fez o beijo que eu dei Ela deu que eu tô sem lemar O meu nome nasceu Sabe que eu não vou amar Agora lá em casa todo mundo vai saber O meu nome nasceu O meu nome nasceu Space Flash todo mundo olhou Mas com uma cara louca muita gente ficou Yeah yeah, Space Flash Space Flash fez o tapa aqui no meio O meu nome nasceu O meu nome nasceu O meu nome nasceu O meu nome nasceu E agora lá em casa todo mundo vai saber O meu nome nasceu Space Flash todo mundo olhou Mas com uma cara louca ninguém mais ficou Yeah yeah, Space Flash O meu nome nasceu Taza 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 Wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Obrigado.